Preparar, né? Porque começa hoje, começou hoje na verdade, né? Começou uma nova semana cheia de possibilidades. Uma imensidão de possibilidades. E faltam cinco dias pro Immersion São Paulo. Meu coração tá quase explodindo. Eu tô muito feliz, eu tô louco pra chegar logo quinta-feira, que eu vou quinta-feira pra São Paulo. Com a minha equipe, nós vamos chegar em São Paulo na quinta e já preparar tudo pro Immersion São Paulo. Mas enfim, vou falar hoje sobre o evangelho. Vou falar rapidamente sobre o evangelho de hoje. Vou postar aqui pra vocês enquanto a gente vai conversando. Ó, tá aí, ó, o evangelho de hoje. Olha o finalzinho do evangelho aí, ó. O que mais falou ao meu coração foi isso aí, ó. Versículo 6. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na vinha. Fui até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro. Já faz três anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a. Porque está inutilizando a terra. Veja bem, olha o que o Senhor da vinha fala. Corta a figueira porque ela está inutilizando a terra. E depois ele, porém, respondeu. Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Isso é muito poderoso. Aqui tem uma ordem pra nós, pra mim, pra você. Aqui tem uma ordem profética pra mim, pra você. E eu fiz uma pergunta no meu Instagram hoje, quando eu postei sobre isso, eu perguntei. E aí? Você está inutilizando a terra? A terra onde você foi plantado? Aonde que é a terra que eu fui plantado, Tony? A terra que você foi plantado é o lugar que você vive. A terra que você foi plantado é onde você está hoje. A sua família, a sua casa, o seu trabalho. O relacionamento que você vive. Você foi plantado aí a cidade onde você está, o estado e o país. A pergunta é, você tem inutilizado a terra? Estamos começando, começamos mais uma semana cheia de possibilidades. Hoje começa todo domingo, é o primeiro dia da semana. Muitos pensam que segunda-feira é o primeiro dia da semana. Isso é um pensamento neutralizador. É um pensamento destruidor. Porque o primeiro dia da semana é domingo. E é no domingo que eu devo me preparar pra toda a minha semana. Pra que eu não chegue na segunda-feira mal-humorado, cansado, pra baixo, triste. Todo mundo que chega desse jeito na segunda-feira não produz. E quando não produz, ele não tem felicidade. Porque nós, seres humanos, Deus nos plantou nessa terra para produzir frutos. Você está entendendo? Então, você que não se prepara, que não tem um bom domingo. E um bom domingo não é ficar deitado. Não é ficar assistindo Netflix, televisão, domingão do Faustão, misericórdia. Essas coisas não trazem pra nós uma boa semana. Você não está se alimentando. Então, como que eu me preparo então, Tony? Como que eu vivo um bom domingo? Você busca o Senhor, a primeira coisa de tudo. Porque é dia do Senhor. Você busca o Senhor e depois você curte a sua família. E faz coisas gostosas. Gostosas de serem feitas. Coisas que trazem alegria. E, principalmente, pra isso que eu não vou te falar. Isso é muito sério. Faça coisas que você se movimenta pra fazer. Faça coisas que você tem que se movimentar. Por exemplo, te dou um exemplo que eu gosto muito de fazer. Andar de bicicleta com a minha filha, com a minha família. Andar de bicicleta. Fazer uma caminhada. Esporte radical que eu gosto de fazer. Eu faço wakeboard. Uma ótima opção. Wakeboard. Faça wakeboard. Anda de patins. Não sei. Mas domingo, eu gosto de ficar quietinho em casa, deitado no sofá. Então, presta atenção. Com certeza, a maioria de vocês já ficaram o domingo todo sem fazer nada. Quieto. Passivo. Aí você ficou o dia inteiro no sofá. Chegou no final do domingo, você não sabe porquê, mas você sentiu uma tristeza momentânea. Aquela depressãozinha no final do domingo. Isso é típico de quem não faz nada no domingo. Descansar não é ficar sem fazer nada. Você está entendendo? Descansar não é ficar sem fazer nada. Descansar é fazer coisas que trazem paz e alegria para o meu coração. Buscar a Deus, Santa Missa. Buscar a Deus. E depois, curtir a minha família. Vocês não têm noção do quanto curtir família restaura energia interna. Restaura a nossa força interna. Vocês não têm noção. Enfim, mas é sobre isso que eu quero falar. Pensa comigo. Eu me preparei bem no meu domingo. Tive um domingo maravilhoso. Um domingo que eu me diverti. Que eu tive meu hobby. Que eu passeei com a minha família. Que eu gastei tempo com pessoas que realmente importam para mim. Com os meus amigos, com os meus familiares. Tive um domingo abençoado. Busquei a Deus profundamente. Então eu comecei a semana. A semana não vai começar na segunda. Eu comecei a semana aqui, nesse domingo. Entende? Se você não fez isso, provavelmente você não terá energia na sua semana inteira. Porque você não recarregou. É igual ao celular. Quando você fica sem recarregar, ele não funciona direito. Ou não funciona nada. Entende? Então preste atenção. Você vai começar a sua semana. Se você não começou no início desse domingo, você está começando agora, que está me ouvindo, que está me assistindo. E está entendendo o quanto isso é poderoso. Mas o que eu quero falar para você? O que eu quero ligar? O começo da semana com o evangelho de hoje. Como que eu quero ligar? Presta atenção que isso aqui é poderoso, é sobrenatural. O evangelho, ele está nos despertando. Será que nós estamos inutilizando a terra? Será que nós estamos inutilizando a terra? Como que eu vou ligar isso à minha semana? Presta atenção. Você começou a semana hoje e você vai ter aí, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E você tem sete, ou seja, seis dias, né? Porque o primeiro que é hoje já passou. Então você tem seis dias na sua semana para ter alta performance, para produzir, para alcançar os seus objetivos, para você ter uma vida abençoada, para você desenvolver a tua espiritualidade, para você conquistar coisas, porque quando você para de conquistar coisas, você perde o sentido. Você perde o sentido. Então vamos lá, presta atenção. Vamos focar aqui, foca comigo. Eu tenho seis dias, você tem seis dias. A pergunta é, qual é o seu planejamento para esses seis dias? Eu estou falando de algo aqui que a maioria de vocês nunca fez, mas eu estou te falando de algo poderoso, uma ferramenta poderosa que vai mudar a tua história quando você começar a programar a sua semana. Então responda para mim. O que está programado para você fazer? Quais as tarefas que você estipulou que vai cumprir nesta semana? O que você vai fazer amanhã? O que você vai fazer segunda? O que você vai fazer terça? O que você vai fazer quarta? O que você vai fazer quinta? O que você vai fazer sexta? E o que você vai fazer sábado? Tony? Não sei. Eu sei que eu vou trabalhar todos os dias. Eu sei que eu vou estudar todos os dias. Eu sei que eu vou... Você pode ter coisas que você sempre faz, mas não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de agir ativamente para mudar a tua vida. Eu estou falando de você agir ativamente para o seu crescimento. Para o seu crescimento. Para o seu desenvolvimento espiritual, emocional, financeiro, profissional, familiar. Como assim, Tony? Explica de novo. Nós temos seis dias pela frente. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. A semana já começou. Para quem está chegando agora, eu estou falando sobre programação da semana. Estou falando como ter alta performance. Como conquistar mais coisas. Como mudar a vida. Como crescer. Estou falando de como crescer. Quem quer crescer aí? Quem quer crescer? Levanta a mãozinha assim. Manda uma mãozinha aí. Quem quer crescer? Só quem quer crescer? Manda uma mãozinha aí. Quem quer crescer? Estou esperando. Vai, quero ver vocês participando aqui. Interagindo. A Nícia falou que quer crescer. A Lulu também falou que quer crescer. A Jana falou que quer crescer. Genusa também mandou a mãozinha. A Ana e Fernanda mandou a mãozinha. A Jússia mandou a mãozinha. O Walter quer crescer. A Elícia Coimbra quer crescer. A Maria quer crescer. A Maria quer crescer. A Elielda quer crescer. A Manu quer crescer. A Thalita quer crescer. A Claudenice quer crescer. A Orenívia quer crescer. A Daniela quer crescer. a Adélia Moreira quer crescer, a Patrícia quer crescer, a Gabi quer crescer, a Kali quer crescer, muita gente quer crescer, a Nailane quer crescer, a Juscelina quer crescer, o Tadeu quer crescer, todos nós queremos crescer, eu sei que você quer crescer, mas se você não fizer nada em relação a isso, você nunca vai crescer, tá entendendo? É disso que eu estou falando essa noite? Será, olha o evangelho de hoje minha gente, olha o evangelho de hoje, será que nós estamos inutilizando a terra? Quando que eu estou inutilizando a terra? Quando eu não tenho frutos, quando eu não conquisto, quando eu não realizo coisas, quando eu não sou a diferença na minha comunidade, quando eu não entrego frutos para a minha comunidade, quando eu não entrego frutos para a minha família, quando eu não entrego frutos para a minha igreja, eu estou inutilizando a terra, quando eu não entrego frutos para a minha sociedade, quando eu não entrego frutos para os meus amigos, eu estou inutilizando a terra. Uau! Para do que você está fazendo agora, eu vou te dar uma missão. Está vendo esse aviãozinho que tem aqui embaixo? Tem um aviãozinho bem aqui embaixo, aqui. Clica nele, esse aviãozinho que parece um aviãozinho de papel. Clica nele e envia essa live para os seus amigos, companheiros, pessoas que você ama, que você conhece, seus familiares. Envia aí, para que mais pessoas recebam essa live nesse momento. Compartilhe essa live, marque pessoas aqui, em nome de Jesus, para que mais pessoas sejam abençoadas. Então, estou falando para você. Vou recapitular que tem muita gente que entrou agora. Temos mais de 320 pessoas. Vou recapitular. Estou falando de programação de semana. Estou falando de pessoas que querem realizar mais. Estou falando de pessoas que querem crescer. Estou falando para pessoas que querem crescer. Você quer crescer? Evangelho, para mim, é crescimento. O evangelho dessa noite, ele deixa para nós uma palavra muito forte, impactante, poderosa. Jesus traz a história de um dono de uma vinha. Ele vai lá na vinha e procura um fruto em uma árvore. Vou colocar aqui para vocês de novo. Ele vai numa figueira e não encontra frutos. E ele fala para o vinhateiro, perdão. Ele é o dono. O senhor é o dono da vinha. Ele pergunta ao vinhateiro. Ele fala para o vinhateiro, corta esta figueira. Tem muito tempo que eu procuro figos nela e eu não encontro. Corta ela. Porque ela está inutilizando a terra. Ela está inutilizando a terra. Volta aqui para mim. Presta atenção, por favor. Por favor, presta atenção. Você sabe por que você sente tristeza? Você sabe por que você perdeu alegria? Você sabe por que você não tem motivação para ir para o seu trabalho? Você sabe por que você não tem alegria com a sua vida financeira? Você sabe por que você não tem alegria no seu pilar profissional, com aquilo que você trabalha e com aquilo que você faz? Porque você está inutilizando a terra. Seus frutos estão de pouco a nada. Está entendendo? Você nasceu para novas conquistas, para produzir. Produzir. Você nasceu para crescer. Veja bem. O teu corpo já não é o mesmo do ano passado. O modelo do teu corpo é modelo 2019. O modelo 2018 já não existe mais. O modelo 2017 do seu corpo já também não existe mais. O modelo 2010 evaporou muito tempo. Você usa agora o modelo 2019 do seu corpo. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso para você? Porque se tudo muda, se tudo muda, você precisa mudar também aqui e também no seu espiritual. Mas, se você não investir em você mesmo, você não vai mudar. Se você não investir em você, na sua vida, no seu crescimento intelectual, no seu crescimento emocional, no seu crescimento espiritual, você não vai mudar. Então, muda-se o tempo, constantemente o tempo muda. O nosso físico muda. O trabalho muda. As formas de trabalhar muda. Mas você não muda, porque você não investe no seu crescimento. Por que eu estou fazendo esse treinamento em São Paulo? Nesse final de semana, começa sexta-feira em São Paulo, um treinamento de imersão. Treinar pessoas. Eu quero treinar as pessoas para elas ficarem com sangue no olho, para elas crescerem. Gente, quero treinar gente que tem fome de crescimento. Fome de crescimento. Se você pegava o Evangelho, Jesus era um líder que fazia os seus liderados crescerem. Ele dava missões para os seus liderados. Ele ensinava como os seus liderados iriam crescer. Ele falava sobre crescimento. Então, você que é de São Paulo, você que é do Brasil inteiro, ainda dá tempo. Esteja comigo. Temos poucas vagas, pouquíssimas vagas ainda, para o imersão em São Paulo. Mas é sobre isso que eu falo. Não, presta atenção. Estou falando que nós temos seis dias da próxima semana. Dessa semana. Próxima, não, perdão. Da semana que começou hoje. Hoje. Domingo é o primeiro dia da semana. Não é segunda-feira, não. Hoje começou uma nova semana. Nessa semana, você ainda tem seis dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Seis dias. Nas suas mãos. Deus te deu. Deus te abençoou com seis dias. Na verdade, a gente não tem ainda seis dias. A gente só tem agora. Mas é uma alusão. Deus te entrega uma infinidade de possibilidades. E eu te pergunto, qual a sua programação para esses seis dias? Tony, eu nunca planejei. Qual é o seu planejamento para esses seis dias? Tony, eu nunca planejei a minha semana. É por isso que você chega no final da semana e percebe que não fez nada. É por isso que você chega no final da semana, olha para a sua semana e dá um desânimo. Porque você não executou nada. Você executou poucas coisas. Você executou coisas fracas, pequenas. Então, olhe para os próximos seis dias que você tem e faça uma programação. Você está entendendo o que eu estou falando? Isso é muito simples. Você pega um papel aí. Pega um papel, desenha grande. Desenha todos os dias da semana. Faz uma tabela dos dias da semana e bota tarefas para você fazer. Desde tarefas pequenas a tarefas grandiosas. Coloque tarefas para você executar durante a sua semana. Então, segunda-feira de manhã eu vou fazer isso. Então, amanhã de manhã eu falei isso. Então, terça-feira, amanhã à noite, amanhã à tarde eu vou fazer isso, isso e isso. Tal hora, tal hora. Amanhã à noite eu vou fazer isso, isso e isso. Eu vou estar com pessoas que eu estou afastado. Quinta-feira eu vou almoçar com um amigo que faz muito tempo que eu não converso, que eu não tenho um tempo de qualidade. Você que é casado, terça-feira, quinta-feira, eu vou estar com a minha esposa, eu vou estar com o meu marido. Você que tem filhos, três dias na semana, vamos supor, quinta, terça, quinta e sábado, eu vou tirar, no mínimo, uma hora para ficar só com os meus filhos, colado neles. Gente, uma hora, não estou falando de muito tempo, é uma hora. Uma hora. Se você ficar uma hora extremamente, completamente focado no seu filho, você vai ter, vai fazer com eles trezentas brincadeiras, eles nunca vão esquecer daquele dia. Está entendendo? Está entendendo? Mas porque você não programa a sua semana, você chega no final dela, te dá um desânimo de olhar para a tua vida, porque a sua vida está estagnada, você está estagnado, você não fez nada, você não executou nada, você não fez nenhuma tarefa. É isso que eu quero que você quebre em nome de Jesus. É isso que eu vou ensinar no Imerch. São essas coisas que eu vou ensinar no Imerch. se você quer ir para o Imerch, achando que vai ser show, vai ser encontro, pregações, não vai não. Não vai. Não é isso. É um treinamento de espiritualidade, espiritualidade, inteligência emocional, ferramentas, ferramentas de cura. Mas é um treinamento. No treinamento, não é eu que vou fazer, não. Eu vou ensinar você a fazer. Você está entendendo? Eu vou te ensinar a ser independente na sua vida espiritual. Tem muita gente que depende das pessoas para oração, depende de fulano de tal, de líder tal, padre tal, pastor tal, pregador tal, cantor tal. E fica dependendo de guru, fica dependendo de pessoas, de médiums. Ei, isso é furada. Você não precisa depender de ninguém e nem pode depender. Você tem que desenvolver a sua independência espiritual e também emocional. Tem gente que só fica bem quando está perto de outra pessoa. Tem gente que só fica bem quando está com fulano do lado, com ciclano do lado. Tem gente que só fica bem quando está do lado de beltrano. Ei, pare de ser escravo de pessoas. Pare de ser escravo de pessoas. Então, pegue esse evangelho de hoje e pense com você mesmo. Olhe para dentro de você e se pergunta isso. Será? Será que eu estou inutilizando a terra? quais são os frutos? Quantos frutos eu produzi essa semana que passou? Qual a qualidade dos frutos que eu produzi? Meu Deus do céu, é forte demais isso aqui. Eu vou ficando por aqui, não posso, não tem como eu explicar tudo isso para vocês. E se eu falar mais coisas, você vai esquecer das principais coisas que eu falei. Então, em nome de Jesus, pegue um caderno, pegue uma folha e coloque as tarefas que você vai realizar nessa semana. O que você vai fazer amanhã? Vou fazer isso, isso. Estou falando, você que trabalha todo dia, não precisa colocar, ah, vou trabalhar. Não precisa você colocar isso, você vai trabalhar. mas coisas que você vai fazer além para alcançar alta performance. Você que trabalha com venda, essa semana, tire três dias da sua semana para estudar sobre vendas. Técnicas novas sobre vendas. Tire esse tempo para orar pelas tuas vendas. Você é cristão e não ora pelo seu trabalho. Está entendendo? Você que trabalha com pessoas, você que trabalha liderando pessoas, tire dois dias dessa semana para estudar sobre gente. Estude como você vai liderar melhor essas pessoas. Qual dia você vai estudar? Terça? Marca aí. Marca aí. Você que está sentindo um distanciamento no seu casamento, marca dois dias dessa semana para sair só vocês dois. Só vocês dois. Sem ninguém. só vocês dois. Marca o dia, marca o dia. Planejamento. Está entendendo, gente? Fico bravo, não é? Mas é isso aí. Ó, beijo no teu coração. Eu declaro que a tua semana vai ser uma semana abençoada. Mas, só depende de você tomar posse desta bênção, levantar a bunda da cadeira e realizar. Faça uma lista de tarefas. Gente, faz isso. Em nome de Jesus, confia em mim. Isso é poderoso. senta agora, antes de você dormir, sai desse celular, dessa merda de celular, desses stories. Sai desses stories, senta, pega um papel, escreva as tarefas da sua semana e execute. Olha, se você executar vinte tarefas essa semana, você tem seis dias. Vamos colocar quatro tarefas por dia, coisa pequena. Se você executar quatro tarefas por dia, você vai executar vinte e quatro tarefas nessa semana. Se você executar quatro por dia, você vai chegar no final da semana, você vai olhar para a sua semana e falar, uau! Você vai olhar para a sua semana e falar, uau! Olha o quanto eu realizei, olha o quanto eu fui fruto para a vida das pessoas, olha o quanto eu frutifiquei, olha o quanto eu consegui alcançar. Você vai falar, uau! Você está entendendo? Então, acorda, acorda e esteja comigo no Immersion São Paulo ou no Immersion Goiânia. Mês que vem é Immersion aqui em Goiânia. Essa semana, meu coração está explodindo. Sexta-feira, agora, eu vou quinta-feira para São Paulo, sexta agora começa o Immersion em São Paulo, sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. Treinamento, uma imersão, nós vamos ficar junto na chacra, a gente vai dormir nessa chacra, a gente vai ter toda a alimentação dentro dessa chacra, o valor da inscrição está a estadia e a alimentação tudo no valor da inscrição, nós vamos estar juntos nesse treinamento. Você que vai estar comigo nesse treinamento, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você pode ter certeza disso. Eu te garanto, eu te garanto. Tem um ano que eu estou preparando esse treinamento e tem 14 anos que eu trabalho nesta área espiritual de evangelização. Eu rendi tudo que eu sei para colocar nesse treinamento, tudo que eu aprendi para colocar nesse treinamento, tudo que eu realizei na minha vida, tudo que eu testei na minha vida, eu vou ensinar para vocês nesse treinamento em nome de Jesus. Amém? Se você quer saber mais sobre o Immersion São Paulo e o Immersion Goiânia, aqui no meu perfil você consegue ver todas as informações. Aqui no perfil tem o link do Immersion São Paulo para fazer a inscrição. Faça logo porque tem pouquíssimas vagas. Se eu não me engano, só tem 10 vagas por aí. Então faça a sua inscrição o mais rápido que você puder. Beijo no teu coração. Sustenta o fogo que é a vitória nossa. Deus abençoe a tua noite. Que você tenha uma noite de sono abençoada. Que o Espírito Santo agora te inspire para você fazer a sua lista de tarefas. Tá bom? E conta para mim depois, durante a semana, quantas coisas você realizou. Conta para mim as tarefas que você fez que tiveram frutos na tua vida. Ó. beijo. Até a próxima. Em nome de Jesus.